Bom dia, Baçã. Bom dia a todos. Falamos da Avenida Eurico Valoar, Antiga Estrada Nova, para falarmos sobre trânsito. E quem está aqui com a gente, o especialista em trânsito, o professor Carlão, que esteve realizando um evento junto com os proprietários dos centros de formação de condutores. E ele vai falar para a gente da importância desse evento, principalmente para quem tem alta escola, para você que é motorista, porque teve várias perguntas importantes e respostas a respeito da legislação do trânsito. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com ele. Professor, um evento importante, né? Olha, muito importante. Um bom dia a todos. O Detran tem uma ação chamada Caravana Detran, ação nos municípios, onde regiões do estado de Pernambuco são visitados. Neste dia 12 e amanhã, dia 13, o evento é aqui em Vitória e convidando pessoas do entorno aqui da cidade de Vitória para debater um monte de questões relacionadas ao trânsito. O nosso trabalho aqui foi justamente de fazer uma capacitação com os proprietários de CFCs, diretores, instrutores, para que eles possam absorver alguns dos conteúdos que nós trouxemos e que possam trabalhar esses conteúdos em sala de aula, especificamente em relação aos acidentes de trânsito, que são um fator extremamente complicador da sociedade brasileira. Professor, recentemente, dia 8, entrou em vigor a nova lei, né? Que se torna obrigatório o uso dos faróis acesos durante o dia. O senhor, como especialista em trânsito, como é que o senhor vê tudo isso? É importante? Na verdade, esse era um grande clamor de nós especialistas em segurança que essa medida pudesse vir para o Brasil. Na verdade, nós queríamos que isso fosse em qualquer tipo de via, mas de fato, são nas rodovias onde os acidentes são mais graves porque as velocidades são maiores. Essa medida, para quem acha que é uma invenção de brasileiro, ela já é realidade em muitos países europeus, alguns estados americanos, onde os próprios veículos, assim como as motos aqui no Brasil, você roda a chave, liga o veículo, a moto já liga o farol. Muitos países já adotaram esse tipo de dispositivo para os automóveis, ou seja, para que a pessoa não tenha preocupação de ter que ligar, desligar. Então, a gente vê isso como sim um fator de segurança. Aparentemente, o tamanho de um carro com o farol ligado não traria uma diferença grande, mas a percepção é muito mais antecipada. Você consegue perceber um veículo com o farol aceso muito antes do que um farol, um veículo com farol apagado. O senhor acredita que essa nova medida, ela irá reduzir o número de acidentes? Pode ser isso também? Olha, eu poderia afirmar que isso vai acontecer porque essa é uma tendência que aconteceu no mundo todo. Todos os países que adotaram essa medida, teve-se, claro, a gente não consegue dimensionar qual vai ser o tamanho dessa redução, porque existem outros fatores. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um fator que tem um grande potencial de redução de acidentes, com toda certeza. Algumas pessoas já me perguntaram, a gente fez uma matéria com a Polícia Rodoviária Federal na última sexta-feira, e algumas pessoas perguntavam se ligar, a lateral resolve. Tem que ser o farol, né? Tem que ser o farol baixo, o mesmo farol que você já utiliza durante a noite. Então, a lateral, ou lanterna, ou luz de posição, que é aquele primeiro estágio, é um estágio em que a luz fica, ela acaba não iluminando a sua frente. Então, esse aí não é permitido. Tem que ser o farol baixo, mesmo que se usa à noite. O senhor falava na palestra que o senhor estava dando sobre o número de mortos. Diminuiu, mas o número de acidentes continua crescendo cada vez mais. As estatísticas chamam a atenção para uma questão, né, professor? É preciso ter muita atenção e cautela, porque o número de acidentes não para de crescer. É verdade. Essa informação, para os telespectadores da TV Vitória, é muito importante. Os números de acidentes, eles não diminuem, apesar do número de mortes estar reduzindo em relação às indenizações do DPVAT. Só que, além das mortes estarem sendo reduzidas, nós temos um grande problema, que é o número de pessoas que estão recebendo indenização por invalidez. Esse número, ele mais que dobrou nos dois últimos anos, e isso é um fator preocupante. Então, o que é que nós temos? Aumento dos acidentes, mas menos mortes. Em compensação, mais pessoas estão ficando sequeladas, mancando, sem um dos membros, numa cadeira de roda, numa cama de um hospital. Então, é um problema sério também. O que é que se deve a essa redução no número de mortes por acidentes? Na verdade, a gente não consegue precisar disso. Mas, talvez, o grande avanço da medicina, ela está conseguindo salvar mais vidas. Você tem hoje equipamentos de ponta, né, iguais a qualquer equipamento do mundo todo, que faz com que a pessoa tenha uma recuperação, mas aí a sequela, a perna amputada, né, o braço que teve um problema, esse aí não tem como você corrigir, né? O corpo humano, ele tem características que não podem ser reproduzidas. Agora, em relação à tecnologia da medicina, as pessoas estão, de fato, morrendo menos. Então, a medicina está salvando mais, mas as sequelas estão permanecendo. Quais são os cinco fatores de risco para o condutor de veículo e como evitá-los? A Organização das Nações Unidas elegeu os cinco principais fatores de risco, começando pelo excesso de velocidade, que é, sim, um grande problema que aflige, não só aqui no Brasil, mas todos os lugares do mundo. O segundo, a associação de bebida alcoólica com a direção, porque é um fator primordial para que a gente possa entender a gravidade dos acidentes. Nós temos também o não uso do cinto de segurança, que também ainda é um fator preponderante na gravidade dos acidentes, como também do capacete motociclístico e dos equipamentos de retenção para a criança. Então, são esses cinco elementos que são os principais fatores de risco eleitos pela Organização das Nações Unidas. É uma pergunta importante, eu vi o senhor falando sobre a questão das cinquentinhas. mesmo a cinquentinha que não estiver emplacada, se ela atropelar alguém e essa pessoa sofreu um grave acidente, ele pode ter direito àquele valor pago pelo DPVAT? Sim, as indenizações do DPVAT, que paga o ressarcimento de despesas médicas até 2.700, de invalidez permanente até 13.500 e, no caso de morte, 13.500 também, também cobrem os condutores e passageiros e também vítimas de acidente com cinquentinhas. Por quê? Ainda existem algumas cinquentinhas que não estão sendo emplacadas, mas isso por um problema do poder público e não do usuário. Então, se a lei diz que a indenização é paga para todo e qualquer veículo automotor, ou seja, veículos que possuem um motor, a cinquentinha não é diferente. Então, mesmo que a cinquentinha não tenha placa, ela é sim coberta nas indenizações do seguro DPVAT. Uma pergunta importante para a gente finalizar, a gente presenciou esse fato que aconteceu lá no posto da Polícia Rodoviária Federal em Gravatá. O rapaz pagou o licenciamento CRLV e ele não recebeu de imediato o documento, o novo documento de 2016. Ele ficou com o comprovante e, ao passar no posto da Polícia Rodoviária, ele foi parado, o carro teve que ficar preso até ele conseguir apresentar o novo documento. É isso mesmo? É isso mesmo. É importante que as pessoas entendam que o licenciamento é datado de março. E a pessoa pode, inclusive, pagar em três cotas, março, abril e maio. Mas a exigência de estar portando o documento de 2016, ela só começa no final de junho, que, no caso, já passou para quem é placa 1, 2, 3 e 4, no final de julho, para quem é placa 5, 6 e 7, e, no final de agosto, 8, 9 e 0. Com esse prazo, tem muita gente que acaba pagando muito perto do limite de estar com o documento e esse documento não chega. Então, quem for pagar próximo da data limite para já estar portando o de 2016, é importante que faça um agendamento no DETRAN para retirar, na hora, o documento e não aguardar o envio pelos correios para que esse tipo de problema não aconteça. mesmo que você tenha pago tudo, mesmo que esteja com o comprovante, ainda assim, a infração. Depois da data limite, tem que estar com o documento de 2016. Professor Carlão, professor Carlão, o senhor tem mais algo que queira acrescentar? Deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, principalmente quem é condutor de veículos? Eu queria deixar um recado, sim. Nós não vivemos uma cultura de segurança no trânsito. Uma cultura de segurança no trânsito é a gente conseguir respeitar as normas, respeitar as outras pessoas, independente da punição que a gente vai sofrer. Eu gostaria muito que um dia nós tivéssemos uma situação em que uma pessoa, por exemplo, esqueceu de usar o cinto de segurança. E quando ela lembra, ela coloca bem rápido, dizendo assim, ainda bem que eu não passei numa blitz, ainda bem que não tinha um guarda da AGTRAN. Ela pensasse assim, ainda bem que eu não me envolvi num acidente, porque se eu me envolvesse num acidente sem cinto, eu ia me prejudicar. Então, quem pensa com... Priorizando a segurança, não se preocupa com a punição. Eu não tenho que ter medo de uma lombada eletrônica, se eu respeito a velocidade da via. Então, é esse o recado que eu deixo. Ok. Portanto, bastante conversamos com o professor Carlão, especialista em trânsito, trazendo algumas informações e orientações importantes para você que é condutor de veículo. Volto aos estúdios, com o Cristiano Bassano.